Wagner, é a hora certa? É a hora certa de quê? É a hora certa de comprar aqui na Rei das Cozinhas, sua cozinha planejada em 8 vezes sem juros. Tá vendo? Hora certa! E aí, ó, vou ficar com esse relógio aqui pra mostrar pra você que é a hora certa de você fazer um grande negócio. Vamos começar mostrando o preço dessa cozinha, que essa daqui é uma Delano Marfim. Delano Marfim, 8 parcelas de 219 reais. 8 parcelas de quanto? 8 de 219. 8 de 219. Eu não posso nem conferir, gente. Olha a minha fichinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem nada, porque ele escreveu tudo pra dar um preço bom pra você. Eles também trabalham aqui com a parte de dormitórios, banheiros, certo, Wagner? Linha de embutidos Bosch, granito. Aqui você tem tranquilidade total. Se você tem as medidas da cozinha, traz pra gente. Projeto é feito na hora, por computador. Todos os vendedores são projetistas e se você não tem, é só telefonar. Olha aí, essa cozinha que você vai ter. Agora é uma cozinha Todeskine com 5 anos de garantia. Todeskine, 5 anos de garantia, modelo latina, tá? 8 parcelas de 149 reais. Ela completinha, tá? E o detalhe é, você comprou acima de mil reais aqui na rede das prejuízes. O depurador de ar da Continental é brinde. Inclusive vai com as cadeiras, tá? De segunda a sexta-feira, das 10h às 20h. Sábado das... Sábado das 10h às 18h. Deixa eu mostrar aqui, ó. Agora vou... Abriu do Tucurubi, 591 Tucurubi, telefone 69528273. Abriu, Hidrapoé, 2490, 5420332. E aqui em Guarulhos, Paulo Facine, 1063, 209, 1669. Vem pra cá, correndo. Ele ficou alto, você viu que é hora certa, ó? Vem pra cá.